Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal Gostei daquele vídeo, mais de 1200 visualizações, muito obrigado, continuem assim Trazendo um vídeo aqui hoje com o meu irmão, fala aí, oi, oi É, a gente fez aquele vídeo lá de Clash Royale E hoje vamos fazer um desafio de Water Bottle Flip Challenge Na piscina E quem perder vai ter que comer um ovo cru, positivo? Positivo, então pega lá a prancha e já vamos começar os rounds Vai ser o seguinte, vamos ter que fazer os desafios Quem acertar quantas mais ou menos ganha? Cinco Cinco? Quem acertar cinco ganha então Então, bora lá, já enchi a garrafa aqui Essa já tá valendo ou só de aquecimento? Só de aquecimento Não, tô achando que cinco é muito, né? Vamos três Então, galera, três, senão o vídeo vai ficar muito grande Eu não tenho um computador muito bom, vai demorar muito pra renderizar Então, bora lá Vai, essa é só de teste ou já é valendo? Teste Teste? Vai, eu vou jogar pra você Não, 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 a primeira é parado Tá Vai, você começa Eu começo? Então, bora lá, ó Teste Um, dois, três e vai Errou Teste número um Teste número um, fail Teste número dois Eu sou bom nessas coisas, eu tô falando Então, agora já tá valendo Já tá valendo Beleza? Vai Minha primeira Então, primeira vez, valendo Bora lá Uh, quase Agora você segura e eu tento Agora a primeira do meu irmão Primeira Vamos lá Ah, não deu também Vai Segunda Minha segunda Lembrando que tem três rodadas, três tentativas cada um Vai Minha segunda Ah, boa, rapaz Acertei, galerinha Agora lá Agora é o meu irmão Segunda dele Uau, que arraso Um a zero pra você Terceira rodada Terceira rodada Minha Ah, não pode Dois a zero Dois a zero pra mim, galera Dois a zero Será que de novo vou ter que comer ovo? Perder pro banheta Então Não Três a zero Três a zero Dois a zero Mas Tá dois ou três? Dois, eu só fiz dois Eu peguei o exame em matemática Então não repara Vai Dois a zero Vamos lá pra segunda rodada Como vai ser a segunda rodada? Em movimento? Em movimento Ó, então galera A segunda rodada vai ser assim Eu vou empurrar a prancha E ele vai ter que fazer o mortal E parar aqui com a garrafa Em pé Vai Mostrando, ó Demonstração de como vai ser Um, dois, três e valendo Assim E vai ter que parar em pé Então vamos lá Para a minha tentativa de aquecimento Vai Um, dois, três Vai Uh Não foi Mas então Bora lá Agora vai ser valendo Eu começo Tá, então começo por você Um, dois, três e vai Uh Não conseguiu Até saiu a tampa Até saiu a tampa Daqui Já vamos melhor assim Mas deixe aqui Dei você fica aqui Dei um jogo Dei você joga Tá bom Então bora lá, ó Minha vez Vai começar agora Valendo Me Eu sou um fracasso Pra minha família Mas Não pode perder Essa esperança Fé em Deus E nas crianças Da favela Vai Sua segunda tentativa? Primeira Um, dois, três E valendo Uh Não foi Vai Então Minha Primeira tentativa Agora também Bora Lá Vai Você empurra a prancha Pera, pera Tá muito cheio Tô sentindo essa garrafa Muito cheia Um, dois, três E valendo Ah Galerinha De novo Pela pontinha Por um tanto assim Vai Sua segunda tentativa Vai lá Uh Ainda bem Ainda bem Isso daí Eu errei Vai, vai, vai Vamos Ó daqui, ó Não, não Não tá nada valendo Vai Empurra Minha terceira tentativa Segunda Terceira e última tentativa Segunda Um, dois, três E vai Não Errei de novo Errei de novo Então tá quanto Um a zero pra mim Um a zero pra você Beleza Então agora qual vai ser o próximo desafio Como podemos fazer Vai Que estilo será Assim Não, mas tá muito simples Então, tamo pensando aqui no próximo jeito pra fazer Será que de fora da piscina? Ou será que com duas garrafas? Com duas garrafas Nossa, a produção técnica ali deu mais uma garrafa Então, bora lá Nós vamos ter duas garrafas Daí nós vamos deixar elas A prancha andando Daí nós vamos jogar e vamos ter que acertar Andando ou parada? Eu acho que parada é melhor Andando Tá bom, andando Não, parada Tá Um, dois, três Testes Testando Vai Parada Espera Aí, ó Aqui tá bem enquadrado Vai Não Também não Esse foi o meu teste, galerinha Vamos pro meu teste Vai Segura A ó Puxa Não Não, também não Mas agora então vai ser valendo Vamos lá Eu confio em mim No meu potencial Ô, galera E se nós acertar as duas garrafas Vai contar dois pontos Não Ou só um Uma garrafa, um ponto As duas garrafas, três pontos Ah, dentro desse que já ganhou Vai, pode ser, vai Uh Você começa Ou vamos tirar par ou ímpar Par Joquempo Joquempo Ganhei Você começa Eu? É, ué Tá parada, né? Sim Um, dois, três Não valeu Não valeu Também não valeu Minha vez agora Duas tentativas Segura aí Vai Não 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 Vai Galera Deixa o like Pra eu acertar Ó Escutaram Deixa o like Para ver se acerta Tomara que não, né? Então Não quer que dê Me like? Eu quero que dê like Mas eu quero que ele não acerta Vocês não deixaram o like Vai Então Segura aqui Ó Vamos ver se vocês já deixaram o like Deixa o like Se eu acertar É significado que o like foi dado Um, dois, três e Ó, ó Foi quase, viu? Ó, foi quase É que não foi todos que deixaram o like ainda Não Não, 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 não Vai, vai, vai Tô perdendo minha esperança, pessoal Tô perdendo a esperança Minha última tentativa Agora não é like Agora se inscrevam Um, dois, três E Quase Próximo Mais um quase Mas então, ó Última tentativa Se ele fazer uma pelo menos Ele empata Então, bora lá Concentração de todos os seres divinos Empatou, galera Só falta essa Se eu acertar essa bodega de pé Eu ganho Então, galera Bora lá Será que será a vingança do ovo cru? Será a vingança? Veremos agora De novo Galera Deixe seu like Sua inscrição Por favor Dependerá de vocês Bora lá Ainda bem Empatado Empatado Ainda bem, galera Porque vocês Não deixaram o like Mas deixem Teremos que decidir isso De qual forma Para ver quem irá ganhar De costas De costas? Beleza Não, de costas é muito difícil Vamos fazer a mesma coisa Só que andam Não Agora sim Me empresta aqui Vai Aí, galera Então, ó Agora vai ter que jogar As duas garrafas Ao mesmo tempo Se uma já parar em pé Já marca ponto Tipo assim, ó Se uma parar em pé É ponto Para o feliz da vida Então, vai lá Testes Vai Aí, ó No teste Saiu bem Agora só falta na prática Minha vez Vamos ver se esse aqui Não é difícil Ó Quase Não é tão difícil Vai Vamos tirar a jocampo Para ver quem começa Jocampo 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 Ganhou Quem começa Eu ou você? Você Ah Vai, tem que ser sentado Então, galera Recapitulando Sentado Jogando duas garrafas Ao mesmo tempo É Vamos ver quem consegue Concentração Um, dois, três E Não Agora eu, galerinha Sua vez Deixem o like Já segura Vai Um, dois, três E Não Cagou Cagada Meu Deus Isso é pura sorte É pura sorte E agora Se Ai Se eu errar É mais um ovo Para minha conta Eu não posso errar Não posso errar Não Então é um Por favor Vai Vou tentar Eu ganhei um Ponto Dois Espera Um Acertou Consegui Mas eu acertei Mas não interessa O objetivo Era acertar uma Tá bom Vai Então Minha última Se eu acertar uma Pelo menos Tá bom Que essa é a minha segunda De volta Deixem o like A galera Se o Gil Fazer só mais uma Ele empata Está empatado Um a um Última rodada Se Ninguém Se eu não consegui Fazer agora E nem ele Consegui fazer depois Acaba o jogo E os dois Comem ovo Positivo? Não Mas claro Porque ficou empatado Não Eu acertei as duas Mas não interessa Tá um a um O jogo Um dois Três E vai Penúltima rodada Última Positivo Mas depois de mim Tem mais uma É? Sim Mas você foi Primeira Como você Um dois Três E vai Não Quase parou em pé Agora eu Então galera Eu vou conseguir Deixem o like E se inscrevam No canal Então ó Se ele não acertar É Ruim E bom Porque eu não vou Comer ovo sozinho Então galera Ó Vamos fazer assim ó Deixe seu like Aqui ó Like e inscrição E o que mais Like e inscrição E o que? O que que se faz Depois de dar o like E se inscrever? Ativa O sininho Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Ó Aqui em cima Tá o izinho Ou aqui Sei lá Mas aqui Tá o like E a inscrição Ative o sininho Deixe seu comentário E deixe ideias Para um próximo vídeo Bora lá Para a última Rodada Desse game Water bottle flip Na piscina Então galera Consegui não comer ovo sozinho E depois Ainda não Já Certei só a última Não Já acabou Então Mais tarde Mais tarde aqui no canal Vem aqui Vai ter ovo de nós dois Na goela Então Positivo? Ô galera Mas eu tô achando Minha injustiça Porque eu acertei As duas garrafas Não Mas o objetivo Era ficar uma em pé E tava bom Mas então É isso daí Mais tarde Vídeo aqui Pagando o desafio Vem aqui Vem aqui Do meu lado Mais tarde Vamos pagar o desafio Então galera Muito obrigado Por assistir Deixe seu like Inscreva-se no canal E Valeu!